Ah, mandou vaguear, mandou jogar E aí, mandou dar uma volta só E aí, mandou dar, e aí, mandou dar Ah, e aí, mandou dar E aí, mandou dar E aí, mandou vaguear, e aí, mandou mandou Ah, mandou se ouvir, e aí, mandou se cantou E aí, mandou, mandou E aí, mandou